Aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês podem criar um controlador para animar o shapekey. Ou seja, como é que você pode criar um objeto na cena que vai controlar o seu shapekey. Então aqui eu vou chamar... vou deixar esse cubo como cubo mesmo. O ideal é sempre nomear essas coisas. Mas eu vou criar aqui, na minha barrinha lateral, eu vou criar o shapekey básico, vou criar meu shapekey base. E vou criar um segundo shapekey que vai ser ele virando esfera. Existe um comando para isso. No Blender, existe um comando que se chama toSphere. Então, existe um comando para você pegar uma forma e puxá-la para o arredondado. Eu estou usando exatamente esse comando para poder fazer isso. Então, o meu cubo virou uma esfera. Ou seja, aqui eu tenho esse controle que transforma ele na esfera. Eu posso fazer mais coisas. Ou seja, eu posso, na verdade, mudar esse modelo mais. Eu acho que vai até ser mais interessante se eu fizer isso. Se eu pegar, por exemplo, e... Fizer ele virar uma forma um pouquinho mais... Icônica mesmo, né? Então... Coxinha, exato. É a própria. Não era ela que eu queria, não. Mas... Vocês gostam dela, então vai ser ela. Eu ia fazer virar um coraçãozinho. O plano inicial era fazer. Só que... Se vocês gostam da coxinha, vai ser coxinha. É... Né? Eu sei por que vocês estão com saudade de coxinha. Não é a mesma coisa comer coxinha em casa do que comer coxinha na rua. Mas vocês entendem que eu poderia estar me modelando isso aqui com outras formas. Né? Então, aqui, ó. Vou mudar o nome para coxinha. Coxinha. Então, eu vou ter um controle aqui que faz virar coxinha. Eu vou criar uma outra forma aqui, ó. Ou seja, eu vou criar uma outra forma aqui. Só para a gente ter uma segunda forma aqui. É... E essa aqui vai ser a randômica. Né? Que é... Como a gente viu, o randômico é legal fazer coisas abstratas. Então, eu vou puxar cada um desses aqui. Para um extremo. Para fazer uma forma abstrata. Eu vou fazer em todas as direções. Porque, obviamente... É... Eu... Apesar de estar fazendo a coisa 2D, né? Para a sprite. A gente viu que a sombra que a coisa provoca pode afetar o resultado do meu sprite. Então... Saber que, tipo assim, vai ter uma sombra toda quebradona aqui pode ser útil. Então, aqui, ó. Eu posso somar, inclusive, os dois, né? Ou seja, eu posso ter a soma dos dois. Mas eu tenho uma coisa que estoura, assim. E uma coisa que mexe aqui, tá? Se você cria muita variável, se você cria muitas coisas para mexer no seu objeto. Às vezes, fica meio chato você ter que ficar indo atrás de cada um deles para animar, entendeu? Então, às vezes, criar um controlador para poder falar assim. Não, peraí. Esse objeto aqui controla as variações desse objeto. É interessante. Então, assim, esse controlador, ele pode ser qualquer objeto, mas eu vou usar um empty. Um empty. Mas é bom lembrar que isso pode ser um bone. Tá? É bom lembrar que isso pode ser um bone. Tanto faz, né? Tipo, qualquer objeto controla. Mas eu vou usar um empty. Então, eu vou criar aqui. Se bem que eu podia fazer com um bone mesmo, né? Fazer com um bone. Mudei de ideia. Vai ser com um bone. Vai ser com um bone. Porque faz parte do conteúdo que vocês estão vendo comigo e eu acho que faz mais sentido para mim. Então, eu vou criar aqui um armature. Esse armature aqui, ele vai ser o controlador. Eu vou chamar ele de driver. E vou chamar o bone que ele tem lá dentro de driver também. Eu escrevi driver. Mas tudo bem. Vamos arrumar driver. Então, eu quero o quê? Eu quero que esses valores sejam controlados por esse bone. Tá? Então, aqui, ó. No valor que eu quiser associar ao bone, eu vou clicar com o botão direito. E vou pedir para ele adicionar um driver. Tem um atalho para isso, que é control-D. Mas aí eu vou adicionar um driver. Ele vai abrir essa janela de propriedades de driver aqui, ó. Vai abrir essa janela de propriedades de driver. Mas eu vou ignorar ela. Eu não vou tratar ela aqui, não. Eu vou mostrar onde é que isso fica, tá? Mas aqui, eu tenho esse valor roxinho. Toda vez que você encontrar esse valor roxinho num rig, quer dizer que tem um driver. Quer dizer que tem algum objeto, ou algum elemento no Blender, né? Algum slider externo que está controlando esse valor aqui. Ou seja, tem alguém pilotando ele, tá? Eu vou dividir essa tela aqui em dois. E aqui, nessa aba aqui, eu vou pegar a minha aba de drivers. O meu módulo de drivers. E aqui, vocês vão ver que existe uma lista para quais drivers estão acessíveis. Existe a curva de animação desse driver. E existe as propriedades. Aquelas propriedades que eu ignorei, elas vão estar aqui, na aba de drivers. Então, se você vier no editor type, né? De animação drivers, você vai encontrar lá dentro os drivers que você criou para o seu objeto. E se você vier no painel lateral, na aba de drivers, você vai encontrar as configurações aqui, tá? Essas configurações que eu vou usar aqui, ó. Essas configurações que eu vou usar aqui para controlar o valor da coxinha, vão ser... Eu vou usar um valor médio. Pode ser a soma, pode ser o mínimo, o máximo, pode ser um script. Eu vou usar um valor médio. Eu não tenho um target para isso. Eu vou criar um target para isso. Meu target vai ser o meu rig driver. E o meu bone driver. Ou seja, eu estou escolhendo o objeto e o bone aqui, ó. E aqui, qual o espaço de transformação que vai fazer com que ele vire coxinha? Pode ser a posição de X, mas em vez de usar o espaço da pose, que já está em 2, o espaço do mundo que já está em 2.54, eu vou pedir para ele usar o espaço local. Ou seja, a variação do próprio bone. O que é que isso vai fazer por mim? Deixa eu pegar esse objeto e colocar ele aqui em cima, para vocês verem melhor. O que é que isso vai acontecer? No modo pose, quando eu mover ele em X, ele vai ativar aquele driver. Então, eu tenho um bone que vai servir para eu animar essa variável aqui. Se eu pegar o mesmo bone e associar a outro valor do objeto, ou seja, se eu vier aqui e pegar esse segundo valor aqui, e criar um driver para ele, ele já apareceu aqui, ele já apareceu aqui, que é o randômico. Eu vou usar o mesmo objeto, o mesmo bone, a mesma base de cálculo, mas eu vou usar outro eixo. Aqui, eu vou usar a posição em Y local. E o que isso vai representar para mim é que esse bone aqui, no modo pose, ele, no eixo, ele faz uma transformação, no outro eixo, ele faz outra transformação. Então, eu tenho todas essas variações aqui, acontecendo com o meu modelo. Ou seja, o espaço de junção aqui, quando eu tenho 1 de X e 1 de Y encontrando, ou seja, onde eles encontram aqui, é o resultado total da transformação dos dois. Então, eu posso realmente mexer o bone e animar ele e ver qual o resultado que eu estou criando. Ou seja, aqui, se eu fizer um movimento largo e ondulado com esse bone, eu vou estar fazendo um efeito de glitch. Ou seja, vai ter um objeto que dá um glitch, que a gente pode usar como uma aura de brilho, por exemplo, de um cristal. Ou seja, você pode colocar isso aqui ao redor de um cristal, fazendo um glow de um cristal animado. Ou seja, fazendo uma aura de brilho. por exemplo. Ou seja, se eu somar os dois conteúdos que é a animação de shape e driver, eu consigo fazer isso. Só que o driver, ele não vai ficar restrito à animação de shape key, não. Qualquer valor. Qualquer valor que você conseguir associar a um driver vai ser animável por esse bone. Então, por exemplo, vamos pegar esse objeto aqui, vamos pegar esse cubo. E vamos adicionar um driver para cor. Ou seja, eu posso adicionar um driver para cor. Então, aqui, você vai ver que o material ele tem aqui o RGB dele, o alvo. E se eu for trabalhar lá no meu menu de driver, então, eu vou reduzir isso aqui, selecionar esse objeto e vou associar o mesmo processo, o valor médio, o driver, o bone do driver, a localização aqui, em X, para o vermelho. Então, o vermelho ele está associado ao X. o vermelho é X, então, o verde vai ser Y. De novo, o que eu estou querendo fazer aqui, junto com o objeto, eu vou animar a cor dele também. Então, eu vou colocar aqui no modo shading, para vocês verem que está mudando de cor enquanto eu mexo o bone. Vou voltar lá no meu objeto. Agora, eu vou pegar o verde e vou associar o valor médio dele. na hora que eu ligo, ele já vai para zero, porque eu estou pedindo uma variação, então, ele já muda de cor na hora que eu associo aqui. Então, esse aqui vai ser Y. Então, no modo pose. Então, na hora que eu animar, além dele mudar a forma, ele vai ficar oscilando cor. E eu vou associar a escala para o terceiro canal, porque Z está meio ruim de ver, Z aqui não está muito fácil de enxergar. Então, mas eu poderia fazer em Z para ficar cada eixo combinando com a cor. mas eu quero um valor médio do driver, do bone driver. Eu quero a minha escala no espaço local afetando esse espaço. Eu quero atualizar as dependências para para poder enxergar que eu fiz essa alteração. E agora, na hora que eu der escala, ele vai mudar de cor em um sentido. Então, a escala também está afetando aqui as cores do objeto. Então, se eu animar o objeto variando de posição em escala, eu vou ter essa coisa pulsando colorida aqui. Ou seja, o meu driver está permitindo que eu controle qualquer valor do blender, qualquer valor numérico ou qualquer slider que eu tenho no blender. Ou seja, eu posso realmente criar um bone que afeta várias coisas, animar esse bone. ou eu posso criar, na verdade, um bone para cada variável, por exemplo. Eu posso criar controles mais complexos que isso. Mas como a gente está criando pequenos efeitos de sprite, dá para pensar que se eu gravar eu animando isso aqui, eu vou ter um efeito para a minha interface, um efeito para o meu universo lá. Eu falei que pode tanto ser uma aura quanto pode ser um portal, pode ser o seu coração mandar, pode ser o seu coração desejar. Então, isso aqui ajuda a gente a criar animações interessantes de efeito para os nossos spreads.